Paciente Kelman, paciente Kevin, paciente Ketson, candidato paciente, paciente padre, se não responder vai ficar com falta e vai perder a consulta e vai perder a consulta e eu não vou chamar de novo depois não adianta reclamar e eu não vou rasurar minha ficha de consulta e eu não vou rasurar a minha ficha médica. O senhor pode por gentileza tirar o tênis né? O senhor senta, senta, desculpa, é o hábito, desculpa, o senhor deita aí que eu já tô indo examinar o senhor, tá bom? Só um minuto. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vamos, vamos gente, emergência, acidente, vamos, 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 vai logo, anestesia, você vai, me passa misturinho, 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 passa o estilete, dá estilete, dá estilete, vamos ter que fazer enxerto, pega o enxerto, pega o enxerto, tudo tem, EVA, massa de EVA, vamos colocar em EVA, depois a gente vê como que fecha, qualquer coisa usa cola quente, tem tenais, vamos fechar com tenais, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, depois vai te operar, vamos operar, vai ficar tudo bem, viu senhor, vai ficar tudo bem. Então tá bom, respira fundo pra eu ver, tá? Respira fundo, isso, respira, respira, isso, eu vou tocar aqui, o senhor me fala se tá doendo ou não, tá? Não, dói, não, dói, não, dói, expira, dói, aonde dói, aonde, 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 imbigo, aonde, imbigo, 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 eu não sei onde é então, porque imbigo não existe, né, é uma parte do corpo que não tem imbigo, agora se for ummbigo, aí pode ser, né, que o senhor esteja com uma hernia que perdeu o ummbigo, não imbigo, não tem imbigo, tá? Vamos lá, isso, o senhor andou comendo alguma coisa diferente esses dias? Comi chalxicha. Hã? Oi? Chalxicha, comi muita chalxicha. O senhor comeu chalxicha? Nossa, eu não conheço esse alimento, não vou poder te tratar, eu não sei o que é chalxicha, né, chalxicha não existe. Será que foi a chalxicha que infumou o imbigo? Salsicha, repete comigo, salsicha, sua letra salsicha, se não conseguir vai morrer, é assim. Então o senhor tá com uma infecção alimentar, tá bom? Eu vou fazer uma receita aqui pro senhor, tá? O senhor vai tomar de seis em seis horas, seis em seis, presta atenção, presta atenção. O senhor tá prestando atenção? Não parece. O senhor vai tomar de seis em seis, tá? Porque depois a receita não é com consulta não, é sem consulta, é você por você mesmo. Eu tô ajudando agora. Então o senhor vai tomar de seis em seis um floristinum, tá bom? Pra aliviar essa flora aí. E de doze em doze o floristitoide, tá? Seis em seis, de doze em doze, tá bom? Vou fazer aqui uma receita bem bonita pro senhor, vou escrever aqui, ó. Floristitum. Olha só que letra bonita, diferente dos meus outros amigos médicos, né? Porque eu fiz medicina e pedagogia, então vou fazer uma letra bem bonita aqui. Vou visitar também, tá bom? Vou fazer em mais de uma cor. Vou fazer, se eu gosto colorido, vou fazer bem coloridinho pra ficar bem legal. Mas são... Se o senhor tá entendendo... Qual que é de seis em seis, qual que é de doze em doze? Depois não vou botar eu pra ajudá-la, não. Testado, tá bom? Vou dar testado, porque eu já estive do lado do senhor, inclusive eu já fui várias vezes do médico por causa de atestado. Então eu sei que o senhor tá passando, não é? Mas a gente quer mais o atestado do que a própria consulta. Certificado não tem, tá? Só atestado. Tchau. Tchau.